Música Estamos aqui hoje em mais um evento, hoje um evento diferenciado Hoje estamos aqui no show do Mr. Gu, é um show de mágica Cê é louco cachoeira Hoje vamos fazer mágica, eu já começo fazendo uma mágica Porque eu sou... Um azar, não tô nem aí Olha só quem tá aqui, vem cá falar com a gente, tudo bem? E aí, tudo bom? Seu último vídeo com a gente foi sucesso, você sabe né? Uh, quero mandar um beijo pra todo mundo que assistiu Cabelo diferente, hoje tá verde Agora tá verde, agora tô esperando amadurecer Vai fazer, ah, ó, vocês entenderam? Entenderam? Cheio de piadinha, legal Vem fazer mágica Vou mudar a cor do cabelo Faz uma agora, faz uma agora Vou fazer uma mágica agora, presta atenção Mágica de Carol Loures no canal JB Tá vendo meu dedo? Tá vendo o dedo Segurei meu dedo Sumiu! Então é isso, eu também sei fazer mágica Vou ensinar pra vocês uma mágica agora Quando de repente, 3, 2, 1 Mágica não é só por você, meu Deus Eu também sei fazer Nossa, que bosta Hoje então galera, vamos cobrir o show de mágicas do Mr. Go Pra você que tá assistindo esse vídeo Já tá com o dedão no like Se inscreva no canal E vem com a gente porque Canal do JB você sabe É só zoeira Vamos zoar galera Vamos fazer mágica Vamos ver quem é mágica, quem não é Aquela coisa toda Vamos lá pra dentro Vamos nos divertir E vamos falar baixinho Fui! Tamo aqui nos bastidores Tô falando baixinho Porque a concentração do Mr. Go Está a todo vapor Estamos aqui Tem vários youtubers presentes hoje A gente vai ali falar com alguns deles Vamos lá, vamos ver o que eles estão aprontando O que é que eles estão fazendo aqui nos bastidores Porque o show é do Mr. Go Vamos saber, vamos saber Vamos ali falar com os caras Os caras já estão aqui no Instagram Postando stories Ou então administrando ali os inscritos Olha quem que eu encontrei Encontrei Brenner por aqui Teu canal Brenner Como é que tá aí? Ah, tô bem demais, graças a Deus A expectativa pra esse show? Uai, tô ansioso, né? A gente tá aqui Cruzando os dedos Mágica Mágica é uma coisa de louco, né, cara? Tipo assim Podia ter uma mágica Ninguém faz mágica Pra ficar rico Faz, não faz? Acho que não Faz mágica que gosta, né? Então, mas não Digo assim Podia ter uma mágica Eu quero ficar rico Tchau lá Não tem? Pode fazer comigo Não Pois é, tá vendo? Todo mundo quer uma mágica dessa O Vini também tá aqui esperando o show Não, bom demais Expectativa Eu nunca fui num show de mágica, mano Pô, mágica Mágica é uma coisa assim Se você prestar bem atenção Será que dá pra adivinhar Alguma coisa que esses caras fazem? Não Meu sonho é um dia descobrir Mas não faz nenhuma mágica Nem aquela do baralho Daquelas cartas, nada? Já pesquisei, né, Nildo? Mas não sabe fazer nada? Não sei fazer nada Faz uma mágica aí Que esse cartãozinho Olha o cartãozinho do nosso canal, ó Faz uma mágica aí Vocês tão vendo o cartãozinho aqui? Tão vendo o mágico? Vou te contar o negócio Eu vou te contar A mágica foi péssima Agora lá vai o outro Vai caçar o cartão Esse cara é bom Esse cara é bom demais Fala pra galera Se inscrever lá no meu canal Vai escrever lá no canal do Breno Oi gente Se inscreve lá no meu canal Breno e Mariana Demorou? Não é só coisa ruim Tem coisa boa também Elvini também Vai fazer pra vocês Um convite pra se inscrever no canal Se inscreve lá galera Vocês vão gostar demais O que que faz um ferro de passar Onde vai rolar mágica? É pra passar Vou passar cerral na mão Vai passar o que? Passar tua boca Acho que o mágico Vai ensinar como passar Tua boca Não sei Vamos chegar aqui Vamos cá Vamos falar com ele Senhora Senhora gravou Dá licença Senhora Senhora Falar com ele Ele sumiu É exatamente É mágica Esse cara faz mágica Quando eu ia falar com ele Ele sumiu Vamos falar com a produtora dele Fala com a produtora dele Hoje casa tá cheia Todo mundo esperando o Mr. Gu Já de cara Faz uma mágica já Pra começar esse bagulho logo Isso é o normal dele Quando a gente tá aqui Conversando com ele Quando a gente olha Cadê o Gu O Mr. Gu já sumiu Já fez a mágica aqui Do nosso lado Eles vão gostar muito Do show dele Gente Vale a pena Ele é mágico mesmo Mágico mesmo Começou muito cedo Já vem acompanhando o Gustavo Há muito tempo Vocês vão gostar muito do Mr. Gu Sabe pessoal Dá uma força Ele aparecendo aqui Vem cá Apareceu 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 Sumiu Apareceu Sumiu Apareceu Sumiu Acho que apareceu Chegou Chegou Essa maleta É essa maleta Tá tudo ali Tudo Tem uma coisa que ninguém espera E por falar em esperar Você tava esperando a casa cheia assim Não Vou ver agora o público Mas se Deus quiser tá lotado né Tá lotado Então vamos lá Mas qual é a mágica que a galera mais pede Logo logo vocês vão conferir tudo É surpresa Esse homem é mágico Vamos lá Vamos curtir o show E depois a gente vai falar com ele Tá Depois de falar com ele A mágica é assim ó Essa mágica aqui ó Essa mágica aqui de novo ó Sumiu Surprise motherfucker E agora Mr. M Gostou dessa? Não Tinha fantástico nessa época? Não E agora Eu tenho problema Vai fazer o que aí? Qual que é a mágica? Então eu sou cover da Rihanna Eu vou fazer uma pequena participação aí No evento do Mr. Gou Entende que você sabe Quando você subir no palco Tá cheio de homem lá Você sabe né? Ah é? Quando você subir no palco Vai acontecer uma mágica Sem você fazer nada Mas não pode falar sobre isso Não que o canal é family friend Ah sim Com certeza Geralmente é assim Pouca roupa É Ou menos Ou menos Ou não pode Ela tá vetada Corta Tá gritando com a gente Por que? Que gritaria é essa? Ah lá Cláudia Senta lá Primeiro vou dar uma renda no banheiro Pera aí Hã? Moderno? É moderno? Só pode entrar os dois de uma vez Como é que é isso? Bom na dúvida Eu não vou no banheiro não Né? Porque eu não sei Na dúvida eu não vou não Melhor Fui Tchau 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 Música Agora acabou o evento Um show de marca foi sensacional Tá todo ali ó, mostra aqui, mostra aqui Galera, todo mundo aqui esperando pra tirar foto comigo É claro Vou tirar foto com todo mundo, calma Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein cara De cara eu já quero saber o que a galera achou do show Foi ó, show Qual que é seu nome? Ananda Amanda, 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 Nudes pra mim Ananda Rola essa piadinha direto? Rola sempre, sempre Já tá anejada isso, né? Já Mas você acha graça assim mesmo? Não Acho Tá, então me fala, o que você achou do show? Achei ótimo Qual mágica você mais gostou? Todas Todas, uma mais, aquela que você não conseguiu desvendar Aquela que foi mágica É mesmo, é? Quando a gente se ilude e a cabeça pira É mentira É mentira Pela segunda vez aqui no canal Adivinha com quem estou? Ferrugem, tá certo? Ferrugem, tá certo É isso mesmo Segunda vez aqui no canal Meu amigo Ferrugem Sacanagem, não é Ferrugem É Biel Valadares Do canal Biel Valadares Exatamente Biel Valadares Hoje veio fazer mágica? Veio assistir a mágica? Veio fazer o que? Veio gravar pro canal? Veio assistir, cara Ô, eu tô de cara, velho O cara é o cara, né, velho? Ele é o cara, mano, ele é o cara Eu fiquei, tipo assim, mano Surpreso demais Eu gostei muito da mágica dele, velho Sabe qual que eu mais gostei? Eu gostei da do dinheiro também Muita gente gostou da do dinheiro Eu também Mas eu queria que o dinheiro também viesse pro meu bolso Exatamente Imagina, velho Nossa carteira lá no nosso banco, sabe? Depositado mais de 100 reais aí Boa, boa, boa Muito mais, velho Mas foi muito doido, sério mesmo Eu tô querendo Eu tô esperando ele aqui Porque eu quero aprender aquela de fazer o dinheiro Que aí eu peço a uma pessoa Você tem 50 reais? Aqui esse cara Aqui esse cara Você tem 50 reais? Eu faço desaparecer E nunca mais Olha só Olha só O cara tem mais de 17 milhões de inscritos Tá falindo Não tá, mas tá quase Tá quase, se Deus quiser Amanhã chega Amanhã Essa é a meta pra amanhã Às 10 da manhã Amanhã, às 10 da manhã 17 milhões Galera, amanhã Às 10 da manhã Vamos ajudar aí, ó O pessoal que tá assistindo esse vídeo Se inscreve Fala você Se inscreve lá no meu canal Bial Valadares Mano, tem uma comédia Pegadinha, trollagem Tem tudo de doido lá Vocês vão gostar, velho Só vai, moleque Pensa num cara mito Que vai ser preso Qualquer hora com essas pegadinhas Tá aqui do meu lado Tá amarrado Vamos falar com o cara Com o astro da noite Mr. Gu Mr. Gu Fez a galera desaparecer Aparecer, como é que foi? Apareceram de novo, né? E muita gente Muita gente Gostou, casa cheia? Claro, adorei Foi sensacional Tem mágica que dá frio na barriga Tipo, meu Deus Será que vai dar certo? Vai dar errado até isso? Tem mágica que dá papel na barriga Você viu, né? Aquilo era papel higiênico? Ainda não sei, acredita? Não, mas se for Pelo menos era limpo, né? Todos os tipos de papéis Mas nem papel higiênico não Espero que não Eu fiz uma pesquisa Que a galera O pessoal tava falando Acho que era papel higiênico Aí falou uma marca Neve, neve, neve ganhou O próximo a gente pode servir Pra eles, né? O que você acha? Boa A ideia Os caras é bom A ideia é boa Agora me fala Ela tá fazendo mágica Há quanto tempo? Faço mágica há 10 anos E profissionalmente 5 10 anos, profissionalmente 5 E o restante? O restante tava me profissionalizando Entendi Já viajou no Brasil? Ainda não Quem sabe um dia Vamos falar agora aqui Gostei Tem, ó Rihanna Birubiru Hã? Tá sacanagem Sacanagem Foi ela que mandou falar Essa frase também já é velha Quem mandou falar foi ela? Não, qual que é seu nome? Malu Malu Malu, oi Malu Malu o que? Malu Fontes Malu Fontes Tem nome de atriz global É global? Não Ainda não Já foi modelo? Também não Tô vendo A paciência aí É o brinquedo Tô vendo, né? Legal É boa, é? Por quê? Tá com vergonha? Brincando É vergonha? Muito top cabelo Adorei Obrigada Não lembro o Birubiru não Nada a ver, viu gente Com o Birubiru Nem é o cabelo assim Foi um pedacinho Qual que é seu nome? Andressa Andressa, Andressa de quê? Andressa Lateliza Andressa? Lateliza É o quê? Qual que é seu nome? William William Segou então Convida, já tem agenda? Como é que é? Quer passar a agenda aí? Ainda não, em breve Ainda não? Em breve não Depois desse show Eu tenho certeza que vai alavancar a carreira Todo mundo vai começar Quer esse cara, que esse cara é bom e tal Se Deus quiser, com certeza E todo mundo está convidado para o próximo Isso é bom Aquela dos 50 reais Não dá pra fazer parecer comigo Eu combino Vou todo show Você faz aparecer no meu bolso E eu saio também Na verdade não dá Porque os seus 50 reais já estão comigo Aqui no bolso Não, não tô acreditando que esse cara fez isso não O meu 50 reais estava aqui Já tá aí? Com certeza Não, não é possível Não só acredito Ah, como é que é? Vendo Ah, então cadê os 50 reais? Já desapareceu de novo É seu? Agora é meu Entendi Esse cara é esperto Anda por aí Não caiam nessa mágica dos 50 reais Toma aqui os 50 reais Ítalo Vlog prestigiou hoje o show de mágica Deu pra identificar alguma mágica lá? Tipo assim, aquela eu saquei É, mais ou menos Teve qual? Fala qual Aquela do papel Papel higiênico Sabe que aquilo era papel higiênico? Sim É sim Deixa eu te contar Aquela mágica que você não sabe Eu vou te contar Tá todo mundo aqui esperando pra entrar pro show? Aí o pessoal foi no banheiro Aquela coisa toda Sim Papel higiênico Sacou? Então, só pra você entender Só pra você entender Já começa a desvendar a mágica por aí Mas o que você entendeu daquela mágica? Boa noite Brasil Brasilzão Brasileiro Brasiliense Brasiliano Estamos aqui hoje pra mais um The Voice E vamos falar com ela A cantora Nívia Isabel Nívia, que tem nome de desodorante da rede Tá certo? Tá certo É ela mesmo, tá? Olha a forma de correlacionar Exatamente Nívia de desodorante Ela vai cantar aquela música Você já sabe The Voice Sabe como é que funciona Ela canta E ali estão os jurados Vamos falar com ele O jurado Então vamos falar com um dos jurados Que já está aqui Qual que é o seu nome? Daniel Daniel Brau Uou, é nós mesmo Daniel Brau Vai julgar aí? Julgar essa menina aí Dona Nívia De creme De desodorante Creme É isso mesmo É ela mesmo Vamos fazer então Vamos começar O palco é seu Queridíssima Creme de pele É isso O palco é seu Amar é um deserto E seus temores É isso aí galera Esse foi mais um vídeo Aqui no canal Quase que deu ruim Quase que fomos presos Mas é isso Senta como é que é Quase que deu ruim galera Quase que tem que me visitar lá Se inscreva no canal Ativa o sininho E faz tudo isso aí Fui 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 Fui